Fala aí pessoal, sejam todos os gavos muito bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez aqui com vocês mais um conteúdo muito top e mais um script muito legal pra esse jogo aqui que se chama Minim Simulator 2, beleza rapaziada? Bom rapaziada, o jogo ainda continua incrível, tá trazendo novas atualizações né, agora veio a atualização da Season né E pra quem não sabe aí né, é uma atualização onde a gente tem aí os passes, beleza? Vamos se chamar de passes, eu acho que é como a maioria de gente conhece né E bom, aqui como vocês podem ver a gente tem o passe grátis e o passe premium né Então já é uma nova atualização aí, muito incrível, beleza? Mas enfim rapaziada, eu vou trazer um novo script aí pra vocês, beleza? Que claro que conforme vem atualizações, também vem outros cheats E a gente só quer usar aquele nosso auto farmzinho bem tranquilo, sem prejudicar o jogo de ninguém E é o que eu vim apresentar hoje aqui pra vocês, beleza? E eu peço que se você for novo no canal já se inscreve, ativa o sininho de notificação pra não perder os próximos vídeos Deixa aquele like bem azul que é pra ajudar o canal E qualquer dúvida e qualquer problema vocês podem estar entrando lá no nosso servidor do Discord Que o link tá aí na descrição, beleza? E lembrando rapaziada, se você tiver algum problema ou se você tiver alguma dúvida maior Se você quiser entrar com a data diretamente comigo, me manda mensagem lá no meu Instagram, beleza? Que meu Instagram tá aberto pra todos vocês Então entra lá, me manda mensagem no direct que o link tá aí na descrição, fechou? Mas enfim rapaziada, eu vou estar deixando tudo bem explicadinho pra vocês na descrição, beleza? Tudo bem completinho, tudo bem detalhado pra vocês não terem dificuldade nenhuma Então tá bem simples mesmo de entender, beleza? E bom, ele vai estar aparecendo aí desse jeito, o Minim Simulator 2 Guy, beleza? Como vocês podem ver, tem escrito aqui em cima Aqui a gente já tem uns Reds Importante, né? Tá pedindo pra você ler porque isso é importante Aqui a gente tem o Reset Settings, beleza? Não tem nenhum botão ainda Ou esse já é o botão, não vou estar clicando aqui E pra você minimizar aí, ainda continua sendo o Right Control, beleza? Vamos estar deixando aqui já os créditos, né? Créditos aí para o nosso amigo Xerox Aqui a gente tem a Wii para o Finity e o Libraria, beleza? E ESP para Kiriote Que foi quem fez aí o ESP, beleza? Mas enfim rapaziada, então já deixamos nossos créditos, beleza? Vamos estar dando uma olhada para ver como é que está aí o Script, beleza? Aqui a gente tem o Alto Aqui em Alto a gente tem aí o Farming, beleza? A gente tem a seção dos Chistias Crates, beleza? Que são as caixas Enchantes, beleza? Que é os encantamentos Loade, beleza? Que são aí sobre os Minérios, beleza? Factory Aqui para cima de novo a gente tem os Eggs A gente tem Oris, beleza? Que são os Minérios de novo Tols, beleza? Autobuitol Equipe Best Backpacks, beleza? Que é Tols, no caso seria a ferramenta que você usa para cavar E Backpack e a mochila, né? Forge Para você fundir pets, se não me engano E busts aí Que é para você dar busts, beleza? Por exemplo Aqueles busts de 3x de eficiência, né? Algo do tipo Bom, então já vamos estar dando uma olhada aí rapaziada Vamos ativar aqui o Alto Mini, né? Vamos ativar o Alto Mini Junto com o Alto Mini Como vocês podem ver Parece que ele seleciona uma área para cavar Um negócio assim Não entendi muito bem o que houve A gente também tem aí o Alto Cell, beleza? Você pode selecionar o local aí para você vender Caso, vamos estar selecionando aqui Dentro de Assur E ativando o Alto Cell também Aqui a gente tem Throw Explosives, beleza? Caso vocês querem colocar explosivos Vamos estar colocando, né? Ativando aqui, Alto É, Throw Explosives No meu caso Eu não sei quantos explosivos que eu tenho Nem sei pôr Para falar a verdade para vocês É, já está colocando, né? Vocês podem ver Aqui a gente tem Mini Aura Recomendo vocês deixarem ativado, beleza? A gente tem Alto Delete Blocks Esse daqui eu acho que não tem necessidade Collapse Protection Recomendo vocês deixarem ativado Aqui a gente tem Mini Point, beleza? Que é para você setar pontos de mineração Isso que não precisa Colocar explosivos Aqui a gente tem Alto Cell, beleza? Aqui a gente tem o Alto Rebirth Aqui a gente tem Back After Rebirth Que é para você voltar o Rebirth anterior Se não me engano A gente tem Alto Client Activements Recomendo vocês deixarem ativado E Alto Client Challenge Rewards Um negócio assim Aqui que vocês podem ver Já vi uns negócios, né? Como vocês podem ver Vamos estar clicando aqui em Continuar E voltando aqui para o script A gente tem aí outro encantamento Alto Factory A gente tem aí, ó Três Fake Hatch Alto Open Egg Então a gente tem diversas coisas aí, né? No script aí Como vocês podem ver Vamos estar ativando aqui Alto Bull e Tall, né? E Alto Equipe Bash também Então aí a gente já vai para uma picareta melhor Como vocês podem ver Recomendo deixar esses dois ativados, né? Muito top Bom, aqui a gente tem os visuals, beleza? A gente pode estar vendo aí Sobre os Ori's, beleza? Vamos ver onde é que está Possivelmente esse seja o melhor Ori, né? Do jogo Que é o Glitchum Possivelmente, talvez, nem tenha um servidor Talvez nem tenha mesmo, né? Vocês podem ver Ou talvez a gente ainda não chegou nessa fase, né? Aqui a gente tem Starium Também não dá para ver Vamos ativar nesses últimos aqui Para a gente ver se vai aparecer alguma coisa Talvez daqui Não dê para ver, rapaziada Talvez para a gente ver A gente tenha aí que cavar mais, né? Vamos desativar esses ESPs aqui Aqui a gente tem Sheet Aqui a gente tem Shests ESP, beleza? Que é para você ver os baús Pelo visto Aqui também não tem nenhum baú, né? Settings Ah, aqui, rapaziada Vocês têm que clicar aqui em Annablet E selecionar Vamos por traços, beleza? E aí vocês ativam aqui para o Coal Vamos ver se vai levar algum traço Aqui apareceu novos itens Não sei porquê É, pelo visto Também não funcionou, rapaziada Então vocês possivelmente Têm que estar do lado de fora da mina Para estar podendo ver, né? Ah, funcionou assim, ó Aqui mostrando onde é que tem Os baús, ó É... Gold, né? Então aqui que não tem Esses minérios, né? Vocês podem ver Aqui não tem minério de esmeralda De rubi Nem de outro Bom, voltando aqui A gente tem o teleporte, beleza? Que tem os locais da mina Como você pode ver Né? Aqui a gente também tem os teleportes Para os baús, ok? Aqui em MISC A gente tem Hide Name, beleza? Noclip, Infinity Jump Aqui em MISC A gente tem Disable Render Region On Tab Into Alt Não preciso mexer nisso aqui, beleza? O FPS Bust também não precisa Fica de critério seu, no caso, né? Rejoin Que é para você relegar no servidor Server Hope Que é para você entrar no servidor vazio, beleza? Aqui a gente tem Open Shop Frozen, beleza? E a gente tem também aí Auto Snow Bot Né? Negócio assim And Coins Togo e Clay Bind, beleza? Já vem presetada de REST Contra Mas caso você quiser mudar Fica de critério seu Mas enfim Vamos estar ativando aqui Que eu acabei de ver Que a nossa pegada está muito boa Vamos ativar aqui Auto Bui Backpacks Também, beleza? E por último A gente tem Estatísticas, beleza? Aqui em Estatística Mostra o que a gente está minerando, beleza? Quantas gemas a gente já ganhou Quantos rebirds fizemos, né? Aqui está marcando mais ou menos aí 273 coins por 10 segundos E para o próximo rebird Ainda falta 399 milhão, beleza? Então marca bastante coisa, né? Tem até o WebHack Caso você quiser usar o WebHack Tem várias coisas legais E os créditos A gente já explicou Mas enfim, rapaziada O script está muito incrível Eu particularmente achei bem interessante Bem funcional E eu espero muito Que vocês tenham gostado, beleza? Se vocês gostaram Se inscreve aí no canal Ativa o sininho de notificação Para não perder os próximos vídeos Deixa aquele like bem azul Que é para ajudar o canal E qualquer dúvida E qualquer problema Vocês podem estar entrando lá No nosso servidor do Discord Que o link está aí na descrição Beleza? E bom, rapaziada Como todo vídeo A gente dá uma nota para o script Eu vou estar dando nota 9.5 Para esse script, beleza? É um script muito legal Está 100% funcionando, beleza? Achei bem interessante Tem diversas funções legais E que dá para fazer um farm bem legal, beleza? Dá para você deixar farmando aí Aquela noite bem tranquila Que vai ser bastante eficaz, ok? Mas enfim Muito obrigado se você assistiu até aqui Eu espero que você tenha gostado Espero ter ajudado você Um grande abraço E falou Seus gatos Tchau 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 Tchau